Doutora Aurélia, hoje eu vim falar do livro que eu li, que se chama Dédale e Ícaro. Vou começar a ler um pouquinho dele. Dédale e Ícaro, pai e filho. O pai era engenheiro. Dédale era muito habilidoso. Criava objetos novos. Eles foram viver na ilha de Creta. Dédale criou uma prisão no palácio. Filho do rei, que era o Minotauro. Minotauro era enorme, mãos grandes. Minotauro vivia no labirinto. O povo pedia ajuda ao Dédale. Teseu matou o Minotauro. O rei Minos prendeu Dédale e Ícaro. Para marcar o caminho de volta, eles acharam o Minotauro morto no chão. Um monte de penas em volta do Minotauro. Dédale construiu duas asas de pena com cera. Eles seguem o novelo de lã dourada para sair da prisão e saem voando. Só que Ícaro voa muito alto. O sol fica mais quente. A ser de suas asas começam a derreter. Ele cai no mar. O Ícaro cai no mar, tá, gente? Pronto, acabei. Esse foi o livro que eu li. Muito legal, recomendo vocês lerem, tá? Muito legal. O nome se chama Dédale e Ícaro. Tchau. Tchau. Tchau.